Seja bem-vindo ao mundo da integral por partes, o mundo onde eu preciso usar uma fórmula para resolver integral. Como assim? Bom, para resolver essa integral eu preciso usar um método chamado de integração por partes. Por quê? Porque aqui eu tenho uma multiplicação de duas funções que tem x e eu não consigo resolver isso diretamente. Não tem isso lá na minha tabela. Então eu tenho que transformar isso aqui no integral mais fácil. E eu vou fazer isso através dessa fórmula aqui, onde um termo eu vou chamar de u, o outro termo eu chamo de dv e eu aplico a fórmula. A integral de u vezes dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Agora eu pergunto para você, qual é o resultado da integral x ao quadrado vezes elevado a x dx pelo método por partes? Coloca nos comentários que eu quero saber se você consegue resolver essa integral.